Nós começamos esta edição com um problema que traz muita dor de cabeça para os moradores de Caiabu na região de Presidente Prudente, viu? A rodovia Salim Farah Maluf, que é o único acesso à cidade por asfalto, está com inúmeros buracos, causando aí prejuízos para os motoristas e ameaçando também a segurança deles. Para chegar e sair de Caiabu, esse é o único acesso por asfalto. 15 quilômetros de rodovia em péssimo estado de conservação. Prova disso é só dar uma olhada na condição do asfalto. Quem passa pela rodovia Salim Farah Maluf entre Martinópolis e Caiabu reclama. Os usuários vivem no prejuízo com pneus estourados e rodas danificadas. Passar bem devagar, aí pode vir alguém mais acelerado atrás, porque na rodovia ficar nessa velocidade bem devagar também é perigoso. Já estourou pneu meu também, já fiquei na mão lá. Tem que largar o carro às vezes lá porque não tem o que fazer. Desvia de um buraco, cai em dois. Sai de um, cai em dois. Tem 10 anos, caçando, porque senão as rodas vão para o pau. E faz há muito tempo que está essa situação assim e ninguém, você não vê ninguém tomar providência. E prejudica todo mundo aqui, né? A população, área da saúde, escola. E passam muitos caminhões, inclusive canavieiros. O morador da cidade enviou um vídeo à nossa equipe do momento em que precisou trocar, numa mesma viagem, dois pneus do trailer. Segundo, já. Um dos piores trechos na estrada é onde a gente está aqui, próximo a essa ponte. Há até uma placa informando sobre tapa-buracos. Mas parece que ela foi esquecida aqui, viu? Porque não tem ninguém trabalhando. Por conta da quantidade de buracos, os motoristas andam com o pé no freio. A velocidade dificilmente passa dos 60 km por hora. E ainda se arriscam desviando pela contramão, como fez esse caminhão. O Mário, que é produtor rural, utiliza a pista toda semana para fazer entregas. Cada viagem é um teste de paciência e o medo de acidentes. Perigoso. De vez em quando bate um buraco seco, né? Aí é perigoso. Sempre eu passo, toda semana eu passo, né? Duas, três vezes, quatro vezes por semana eu passo aí, né? O Antônio mesmo já passou a puro por aqui e mora às margens da estrada. Eu estava mexendo na cerca aí, aí escutei a freada que o rapaz deu, mas por pouco. Porque o cara da frente parou, né? Porque é um carro novo, né? Ele não ia passar nem do buraco de uma vez, né? Eu acho que ele não estava conhecendo bem a pista. Aí ele freou o cara de trás, mas por pouquinho que bateu. E você disse também que já perdeu até roda aí por causa dessa buraco. Já, já, também. Já bateu a roda e chegou a entortar. Aí você não está vendo, né? Eu ia de noite para a cidade com a minha esposa. Fazer o quê? Você vai fazer o quê, né? O DR, Departamento de Estradas de Rodagem, ficou sabendo da reportagem e mandou equipes da Operação Tapa Buracos às pressas. Ainda assim, o reparo não agrada aos motoristas. Essa buraqueira, o jeito que eles tampam esse buraco aí, isso aí não conserva e não adianta nada. Faz um tampo buraco ali, mas é bem mole, mole. Logo tá. É só uma chuvinha. É, às vezes a situação acaba ficando pior do que já estava. Vocês imaginem aí o transtorno que esse pessoal passa todos os dias, né? Tem que ficar desviando aí das crateras, dos buracos e até sair um pouco mais cedo de casa para evitar acidentes. Bom, o Departamento de Estradas de Rodagem, o DR, que é responsável pela via, disse que o trabalho de tapa-buraco será realizado ao longo desta semana.